Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Em voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Deixa pra lá Deixa ela pra lá Eva, venenosa Eva, venenosa 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 Amém